Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar você como você faz para duplicar um anúncio. Então, digamos que você está criando aí a sua campanha, tá? Você vai vir aqui na lateral esquerda, você vai clicar no menu de opções e você vai clicar basicamente em duplicar rapidamente. Dessa forma você vai estar duplicando o seu anúncio e você pode alterar as informações que você deseja. Nesse caso, eu quero manter o mesmo texto, eu vou excluir aqui a mídia que foi utilizada no anúncio anterior, vou clicar em adicionar mídia e vou adicionar uma nova imagem. Ou seja, eu dupliquei o mesmo texto que vai ser utilizado para os dois anúncios e eu só estou alterando aqui agora a imagem que vai ser utilizada, beleza? Então é essa a forma que você pode fazer aí para duplicar os seus anúncios, tá? Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Vejo vocês aí no próximo. Até mais!